Oi, sejam bem-vindos a uma nova Nicole. Ai, tenho uma fome, eu acho que tenho sempre fome. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a uma nova Nicole. Sim, eu estou loira, eu sei que aqui não parece muito na raiz, mas eu estou bastante loira, faz uma transição muito natural e quando eu estou na rua nota-se mesmo imenso. A luz artificial altera sempre as coisas, por isso, se vocês quiserem ver mesmo como eu estou, eu tenho um vídeo com todo o processo no meu novo canal, então eu vou deixar o link aqui em baixo e vou deixar aqui no i. E não só isso, como está também a decorrer um giveaway que pode não agradar a todos, mas, mas, dizem que é muito difícil agradar a gregos e troianos, só que daqui a uma semana eu vou ter um giveaway que vai agradar tanto a gregos quanto a troianos. Portanto, esse giveaway vai decorrer no meu canal novo e se vocês quiserem saber, já sabem, subscrever. No vídeo de hoje eu decidi trazer teorias de conspiração porque é uma coisa que eu já não trago há muito tempo e vocês têm pedido imenso. Então, aqui estou eu para fazer sempre tudo aquilo que vocês pedem e hoje vou falar sobre várias teorias de conspiração relativamente à família real. Caso vocês não me sigam há muito tempo, vocês não sabem, mas eu já tenho para aí dois vídeos sobre a família real. Tenho um especificamente sobre a princesa Diana, sobre todas as teorias de conspiração, sobre aquilo que eu acho que lhe aconteceu e depois tenho um vídeo mais sobre Harry e Meghan e a família mais moderna, assim por dizer. Mas, como vocês sabem, o Harry e a Meghan deram uma entrevista bombástica, mas, tipo, bombástica à Oprah. E eu estou aqui para falar sobre todas as teorias de conspiração que apareceram relativamente a essa entrevista e ainda mais teorias de conspiração extra que eu acho bastante interessantes. A primeira teoria de conspiração, e nada tem a ver com o Harry ou a Meghan, tem a ver com olhos. E eu não quero que vocês vão olhar para o espelho, todos preocupados, mas esta teoria, de certa forma, relaciona-se à teoria da triste, da tragédia que aconteceu à princesa Diana, não é? Estou a tentar aqui não dizer palavras muito fortes. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o Shen Pakuais. De acordo com Ozawa, que foi o homem japonês que pensou nisto, e também o criador da dieta macrobiótica. E essa dieta é uma dieta que serve para balançar tudo aquilo na nossa vida, ok? Ou seja, temos de comer cereais, legumes, coisas frescas no geral, que é para balançar o Yin com o Yang, para haver ali um equilíbrio, em vez de haver mais Yin ou haver mais Yang. E por isso, ele foi o inventor da dieta macrobiótica, e por acaso, na cantina da cidade universitária, nós temos a parte macrobiótica, que eu acho que é brutal, por acaso. Basicamente, esta teoria baseia-se muito na dieta macrobiótica, porque nessa dieta, como eu vos disse, temos de balançar o Yin com o Yang. E se vocês olharem para alguns olhos, tipo os olhos da princesa Diana, vocês veem que ela tem por baixo da íris uma parte branca, até à pálpebra. Não é até à pálpebra, fogo, até à linha d'água. E portanto, essa parte que vai da íris até à linha d'água, normalmente são os sanpacoais, ou seja, os olhos sanpaco. E porquê que eu estou a fazer uma teoria relativamente a estes olhos? Porque, supostamente, de acordo com o Zawa, tem de haver um balanço não só na nossa dieta, daí a dieta macrobiótica, mas também nos nossos olhos. E ele diz que quanto mais as pessoas envelhecem, mais proeminente fica essa parte branca por baixo do olho. E há vários tipos, pode ser só num olho, pode ser nos dois. Óbvio que se vocês estiverem só num olho, é menos grave, assim por dizer, não é uma condição médica que vocês precisam de ser operados. E se vocês estiverem nos dois olhos, em vez de só num, é uma coisa já muito mais séria e mais trágica. Então, de acordo com esta teoria de conspiração, quem tem os dois olhos, ou pelo menos um, vai ter um fim trágico na sua vida. E eu acho que isso é bastante interessante, porque esta pessoa, a Zawa, conseguiu prever a morte do JFK, conseguiu também prever a da princesa Diana, a do Michael Jackson, e eles todos tinham sanpacoais. Mas, eu não sei o que pensar relativamente a esta teoria, não é por ele ter sido o criador da dieta macrobiótica, que vocês agora vão ter de ficar com muito medo a ir ver ao espelho se vocês vão ter uma morte trágica ou não. Pronto, vá, estou eu a dizer para vocês, assim fico. Mas é mesmo se vocês olharem de frente, e se quando vocês olharem de frente, tiverem uma parte branca, é aí que é preocupante. Por favor, não fiquem assustados com isto, não é o meu propósito, eu simplesmente achei a teoria bastante interessante e decidi partilhar. Porque como vocês sabem, o fim da vida da princesa Diana foi bastante trágico, mas isso leva-nos a uma outra teoria relativamente a isso, ok? E são sempre teorias que eu não mencionei naquele primeiro vídeo sobre a princesa Diana. Então, a próxima teoria leva-nos ao facto da princesa Diana poder ainda estar viva. Caso vocês não tenham visto a entrevista da Harry, da Harry, caso vocês não tenham visto a entrevista da Meghan e do Harry, eles nessa entrevista disseram que deixaram de ter apoio da família real. Isto porque eles abdicaram dessa parte, eles continuam tecnicamente a fazer parte da vida real, mas de certa forma eles abdicaram. Eu não percebi isso muito bem. Eu vi a entrevista assim que saiu aqui na SIC, mas eu não me lembro bem, eu não percebi essa parte. Mas como eles se afastaram, e essa é a palavra certa, eles deixaram de ter proteção. E como vocês sabem, eles mudaram-se e estavam prestes a ter um bebê. A família real, como vocês sabem, tem sempre muita atenção diática e eles tinham acabado de se mudar, então ainda mais a atenção diática. E muitas pessoas acham que a princesa Diana ainda está viva, porque ela deixou perto de 30 milhões de dólares a cada filho. E o Harry e a Meghan só se conseguiram mudar e afastar da família real, precisamente devido a esse dinheiro que a princesa Diana deixou. E é por isso que muitas pessoas acham que ela está viva. Porque muitas pessoas acham que ela já estava a pensar que isto podia vir a acontecer e por isso deixou já algum dinheiro para os filhos conseguirem amanhar-se, assim por dizer, sozinhos. Mas que ela na realidade não morreu e simplesmente fingiu que sim, ela e o Doddy. Porque há muitas teorias de conspiração e eu abordei essas no vídeo inicial de que a princesa Diana estava grávida na altura. E óbvio que é uma instituição muito velha, medieval, não é? E eles infelizmente não avançaram com a nossa sociedade e portanto continuam a ter os mesmos valores, mas nem todos. Nessa teoria nós sempre pensámos que quem estava envolvido na morte da princesa Diana tinha sido a rainha. Mas acabámos por descobrir que a rainha na realidade adora tudo e toda a gente. Ela ofereceu inclusive uma máquina de waffles para o Neto, ou seja, para o Archie. O problema aqui nunca foi a nossa querida Lizzie, nunca foi a nossa rainha. Nossa, como quem diz? Eu não sou inglesa, portanto, não é a minha rainha, mas... Portanto, malta, desde a entrevista várias teorias estão a dizer que na realidade a pessoa que teve a conversa com o Harry a dizer que o filho ia sair escuro na realidade foi o pai, ou seja, o Charles. Então, isso chocou um total de zero pessoas. Eu acho que já todos sabíamos que o príncipe Charles era... Não quero dizer nada aqui, mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. Sendo assim, e agora resumindo isto para concluir com o final da teoria, muitas pessoas acham que a princesa Diana está viva porque ela fingiu a sua morte, assim por dizer, porque ele não queria que a princesa Diana tivesse um bebê com Dodi, porque Dodi era muçulmano e, portanto, não ficava bem para a família real, apesar de ela já não fazer parte da família real. E então, eles fizeram essa artimanha toda para depois gerar aquele acidente todo e ela acabou por fingir que sim que tinha falecido, mas na realidade não o fez e deixou este dinheiro todo aos filhos para eles conseguirem reconstruir a vida deles e depois ela ficou com pouco dinheiro então teve de se mudar para um sítio mais calmo com Dodi e está a ver aquilo que acontece com os filhos e, pronto, como ela sabia que ter um bebê com Dodi ia gerar muita controvérsia porque nós vimos que a Meghan e o Harry se afastaram por causa dos tabloides britânicos e não conseguiram porque estão sempre em cima deles, fazem parte da família real e a princesa Diana sabia que esta era a única forma de ela conseguir genuinamente afastar-se da família real então é por isso que há muitas pessoas que acham que ela ainda possa estar viva digam-me aquilo que vocês acham relativamente a esta teoria porque eu acho que apesar de ser um bocadinho confusa e super interligada com 500 coisas ao mesmo tempo é bastante interessante sobre a terceira e última teoria como vocês sabem a princesa Diana a nossa princesa do povo e lá está nossa como quem diz porque ela não era a minha princesa não é? mas eu tinha um fascínio pela princesa Diana desde pequenina pelo menos eu também tive uma pincher chamada Diana era tudo Diana para mim basicamente vocês sabem desde o início o casamento da Diana e do Charles não envolvia amor foi apenas um casamento não propriamente por interesse mas sim mais para o interesse da coroa porque a Diana era tudo aquilo que a família real cria para mulher de um rei e tendo em conta que o Charles eventualmente será rei sinceramente já nem sei porque eu acho que ele ainda vai morrer antes da mãe ela tinha apenas 19 anos quando eles se casaram e ele tinha 31 isso é uma diferença abismal mas como ela era já parte da nobreza inglesa então acharam mesmo que ela era perfeita mas depois o que é que aconteceu? o casamento foi péssimo o casamento foi tóxico o casamento foi tudo menos bom e Charles traiu a princesa Diana com a Camilla e a Camilla é a atual mulher dele e acho que ele não será rei porque ao casar-se com a Camilla ele teve de abdicar do trono ou teve de abdicar do título ou assim por dizer porque a família real é muito contra o divórcio etc não só contra o divórcio mas também contra toda a controvérsia que houve relativamente à tragédia da princesa Diana e devidamente ao facto dele ter traído a princesa Diana com Camilla e depois estar a casar-se com Camilla na altura em que o príncipe Harry nasceu a princesa Diana estava a ter um caso e era isto que nós vamos falar agora James Hewitt é um ex-oficial de cavalaria britânico e portanto ele era o instrutor de equitação da princesa Diana era ele quem lhe dava todas as lições todas as aulas eu também já cheguei a ter equitação mas tive um episódio traumático em que caí do cavalo e nunca mais consegui voltar a montar e há muitas pessoas que acham que ele tem várias parecensas não apenas uma ou sim uma mini parecensa são várias parecensas com o príncipe Harry desde serem ruivos a terem o mesmo sorriso a terem o mesmo nariz e tendo em conta que ele nasceu na altura em que a princesa Diana estava a ter um caso com James tirem as vossas próprias conclusões porque nós todos sabemos que o príncipe Harry é mil vezes mais bonito que o príncipe William há muitas pessoas que acham que o Harry não é filho do Charles porque ele é ruivo mas o gene ruivo às vezes pode saltar uma geração eu acho que vocês não sabem isso mas é um facto que o gene ruivo pode saltar uma geração e se os dois pais tiverem esse gene que é recessivo então dá um filho ruivo mas tendo em conta que ele tem muitas parecenças com James Hewitt então parece imenso que ele é o pai de Harry e aliás ele já se chegou à frente muitas vezes a dizer que teve sim um caso com a princesa Diana e a dar vários detalhes eu gosto imenso de fazer estes vídeos de teorias de conspiração porque são muito mais leves e tendo em conta que eu só tenho feito vídeos de true crime da série O que Aconteceu da série Onde Está eu achei que era importante trazer um vídeo de teorias de conspiração aqui para o canal eu espero que vocês tenham gostado digam-me qual é a teoria em que vocês acreditam se acreditam em alguma destas teorias digam-me aquilo que vocês acharam do cabelo ele ainda vai ficar mais loirito assim por dizer se quiserem ver todo o processo já sabem vejam o outro canal o link vai estar aqui em baixo espero mesmo que vocês tenham gostado então adeus e até ao próximo sábado e até ao próximo sábado